E se dizer é bravo É o DJ L.A. da Osteca no beat, porra Mas dizia Didi Vitinho, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Parola Ela senta na pica fumando um Rebola na pica fumando um Filha da puta, zapada, cachorra Só fuma uma macabra sentada, peru Ela senta na pica fumando um Rebola na pica fumando um Filha da puta, zapada, cachorra Só fuma uma macabra sentada, peru Ela senta na pica O Jajau tá forte O DJ tá forte Caglock camuflada com o pentão de Robocop O Jajau tá forte O DJ tá forte Caglock camuflada com o pentão de Robocop Caglock camuflada com o pentão de Robocop 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 O pentão de Robocop Caglock camuflada com o pentão de Robocop Caglock camuflada com o pentão de Robocop O Jajau tá forte Caglock camuflada com o pentão de Robocop O Jajau tá forte O Jajau tá forte O DJ tá forte Caglock camuflada com o pentão de Robocop O Jajau tá forte, o DJ tá forte Tá bloco e camuflada pro pentão de Robococ Tá bloco e camuflada pro pentão de Robococ Tá bloco e camuflada pro pentão de Robococ Robococ, Robococ, pro pentão de Robococ Tá bloco e camuflada pro pentão de Robococ